Fala meus amigos, olha nós de novo aqui pra mais um EFTCast diretamente da Baixada Maranhense para as Nações da Terra. E hoje eu quero falar com vocês sobre o melhor livro que eu li em 2023. E certamente esse livro está no top 5 dos melhores livros que eu já li na minha vida. E o livro que eu quero falar pra vocês hoje é esse aqui chamado Chega de Regras. Então eu quero falar pra vocês sobre esse livro aqui. Bora lá! Primeiro eu quero agradecer aos amigos do Disiscope por ter feito o lançamento desse livro aqui no Brasil. E esse livro ele me ajudou a como sair de uma vida idólatra e religiosa para uma vida no estilo de vida do Evangelho. Por isso esse livro aqui vai mexer com você. E pra não ficar só nas minhas palavras eu quero ler um trecho da página 29 desse livro. Vamos lá! Diz assim ó... Esse livro vai mostrar pra nós uma coisa chamada de A Lei da Linearidade. Que é um ponto B e o ponto A. E o ponto B são as minhas realizações. É o lugar onde eu quero chegar. E pode ser uma vida boa, um objetivo de vida. E o ponto A são as ferramentas, os meios, o passo a passo, a receita que eu preciso fazer pra chegar a esse ponto. Só que ele vai mostrar pra nós que esse estilo de vida é o estilo de vida religiosa. Que eu olho pra Deus e procuro em Deus uma fórmula, um passo a passo para que eu possa realizar os meus desejos. E o Evangelho não diz sobre um passo a passo pra eu alcançar os meus objetivos. O Evangelho vai mostrar como Deus interviu nas nossas vidas e matou os maiores desejos pecaminosos dos nossos corações. Não é sobre um passo a passo. E ele dá um exemplo que você vai compreender agora. Ele fala sobre... Eu gostaria de fazer uma pequena pausa neste momento pra mencionar os nossos amigos patrocinadores. Que nós acompanha aqui e patrocina pra que tudo isso possa chegar a outras pessoas e essas pessoas serem abençoadas. O primeiro patrocinador é a Escola de Pregadores do Pastor Ribinha. Se você deseja ser um grande pregador, desenvolver a sua vocação para a pregação, a Escola de Pregadores é uma ótima escola pra você estudar. A Reikar, se você deseja arrumar o seu carro, tudo o que envolve essa questão de carro, de conserto de carro, você pode procurar o pessoal da Reikar. A Box2 é o pessoal que faz o translado da sua mercadoria. Se você quer buscar uma mercadoria em outro lugar, eles fazem esse transporte pra você. Posto Pericuman, pra abastecer o seu carro, a sua moto. Teccel, tudo em tecnologia pra celular. Tudo que você imaginar pra tecnologia, você encontra lá. A Via Car, que é uma concessionária de carros. Você pode comprar seu carro ou a sua moto. São excelentes automóveis. E nós temos também a Galeteria Sabor Nordestino. Você que gosta de um galeto bem assadinho, saboroso, você pode procurar então o pessoal da Galeteria Sabor Nordestino. Tá bom? Então esses são os nossos patrocinadores. Criação, educação de filhos. Por exemplo, o Evangelho não nos garante nada. Por mais dedicação e esforço que a gente tenha na caminhada cristã, Deus não nos garante que nós teremos a vida dos nossos sonhos. Sabe o filho que nós criamos? Hoje eu sou pai, estou no processo de educação, de educar os meus filhos. Ele vai mostrar pra nós que por mais que você crie seus filhos debaixo de princípios cristãos, não há garantia de que o seu filho será um homem ou uma mulher de Deus. Eu vi um vídeo de uma mulher dizendo que a responsabilidade de tornar os nossos filhos apaixonados por Jesus é dos pais. E eu quero dizer que a responsabilidade de tornar o seu filho apaixonado por Jesus é o próprio Jesus. Nós não temos capacidade de mudar ninguém, de transformar ninguém. E não há método que faça as pessoas se apaixonarem por Jesus, a não ser o próprio Cristo encontrando o seu filho e trazendo paixão ao coração do seu filho. Então veja, a gente coloca um foco, que é o B, e nós procuramos o A, que são as ferramentas pra chegarmos nesse B. E o Evangelho não nos garante. Porque você tem um filho de crente que está desviado e você tem, por exemplo, o filho de pais que não são cristãos, que não querem saber de Deus, mas os seus filhos são extremamente apaixonados por Jesus. Vai explicar isso? Por que a gente não consegue explicar isso? Porque não há garantias. O Evangelho não nos garante absolutamente nada. Então veja bem, quando nós colocamos esses desejos de ter um filho bem educado, de ter uma vida boa, quando nós colocamos aquilo que nós mais desejamos, que são as nossas realizações e não Deus, nós tornamos essas coisas um ídolo no nosso coração. A gente imagina que ídolos são apenas imagens, mas não. Nossos corações é uma fábrica de ídolos. Nós podemos tornar os nossos filhos como ídolos, nosso grande desejo de ter uma vida boa, as nossas realizações, todas essas coisas podem se tornar ídolos quando eles ocupam o lugar de maior desejo dos nossos corações e não Deus. E ele diz uma frase perfeita que ele diz assim, que algumas pessoas amam mais as bênçãos de Deus do que a presença de Deus. E o maior presente que nós podemos ter não é a bênção dos presentes, mas a bênção da presença de Deus. Então se você está colocando as suas metas, seus objetivos acima da presença de Deus, então isso provavelmente pode ser um ídolo no seu coração. E eu tenho uma novidade muito especial para compartilhar com você. Após a convocação do Maranhão, nós faremos uma série aqui na nossa igreja com base nesse livro chamado Chega de Robas. Será uma série de provavelmente quatro ministrações com base nesse livro. E eu quero fazer um grande desafio para você. Hoje nós estamos com esse livro à disposição para você adquiri-lo. Comprando o livro, você participa também do nosso Clube do Livro. Participar de um grupo no WhatsApp, onde nós teremos esse clube para discutir, conversar, ver o conteúdo desse livro, permitir que tudo que Deus fala nesse livro, por meio desse autor, possa mudar as nossas vidas. Para nós não vivermos essa vida com base em regras, em fórmulas, em passo a passo para que a gente possa alcançar um objetivo. Não é que nós não teremos isso, a gente precisa planejar nossas vidas, mas o grande foco, o principal, não é o passo a passo, não é o sucesso, não é onde nós iremos chegar, mas é a presença de Deus, tá bom? Vou deixar o número do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, adquira seu livro para que a gente possa juntos estudar, mergulhar no conteúdo que é riquíssimo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a sua vida. Tá bom, galera? É isso, que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida não com base na religiosidade, não no passo a passo de como você deve fazer as coisas para Deus te abençoar, mas viva de acordo com a consciência de que Deus já te abençoou e que a coisa mais importante é a presença de Deus. Valeu, galera. Grande abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.